Protagonista da nova versão de Ruby sofre acidente durante gravações e preocupa fãs. Em maio, a Televisa finalmente bateu o martelo e decidiu que Camila Sod, sobrinha da cantora Thalia, seria a protagonista da nova versão de Ruby, que terá sua história recontada com novos personagens e em versão de série de 25 episódios. Essa estratégia, conforme informamos, faz parte do projeto da rede mexicana intitulado Fábrica de Sonhos, que irá reviver alguma de suas novelas de maior sucesso agora em formato de minissérie. E na última segunda-feira, dia 1º, de acordo com o site Kiern, a atriz deu um susto nos seus fãs ao sofrer um acidente durante as gravações de Ruby, que tiveram início há pouco tempo. Nas redes sociais, ela compartilhou uma imagem em que aparece como a Tipoia e sugeriu ter sofrido uma fratura, algo que deixou seus fãs e seus seguidores preocupados e se questionando se isso poderia afetar a participação da estrela na produção. A atriz, no entanto, não deu muitos detalhes sobre o acidente, até por orientação da Televisa, que mantém os seus novos projetos sob sigilo absoluto. Vale lembrar que a escolha de Camila Sod para interpretar Ruby, personagem que foi vivida originalmente por Barbara Mori, em 2004, dividiu opiniões. Quando a estrela finalmente confirmou que seria a nova Ruby, muitos internautas a criticaram. Nada a ver com a personagem, a pior decisão que poderiam tomar. Você é bonita, mas não o suficiente para esse papel. Realmente não está à altura de Barbara Mori. Foram alguns dos comentários na própria publicação da atriz. Na ocasião, Sod rebateu as críticas e, através de seus stories no Instagram, destacou trechos da famosa música A Quem Lhe Importa, da Tia Thalia, com o desenho de um Ruby. As pessoas me apontam com o dedo, cochicham pelas minhas costas, e eu não me importo nem um pouco. Eu sei que me criticam, estou ciente que me odeiam, a inveja os corrói. Minha existência os incomoda? Por que será? Eu não tenho culpa, minha circunstância lhes insulta, escreveu. Vale lembrar que a ideia da Televisa é manter a essência da versão original do folhetim, mas irá adaptar a trama aos dias atuais e promoverá algumas mudanças na história e no perfil dos personagens. E a revista People in Espanhol trouxe alguns detalhes da nova versão de Ruby, que apresentará uma narrativa diferente que lembra a do famoso filme Titanic. Trama terá início já entregando um pouco do desfecho da protagonista, e que será bastante sombrio. Ela aparecerá já idosa, vivendo em uma mansão escura e isolada de todos. É quando uma jovem jornalista chamada Camila, convence Ruby a contar a toda sua história, que será mostrada gradualmente, e revelará que a protagonista era uma mulher de origem humilde, mas extremamente ambiciosa. Ela usou sua beleza hipnotizante na juventude para seduzir outros homens, e assim, escapar da pobreza e conquistar tudo o que deseja, sem se importar em ferir as pessoas que a cercavam. Então, gente, gostaram desse vídeo de domingo? Espero que gostem, deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, e em breve ele terá lives aqui no canal, tá, gente? Vou tentar postar vídeo todos os dias, um vídeo novo aqui no canal, tá bom, gente? Então, muito obrigado mesmo, beijo, beijo, se cuidem. Até mais. Tchau, 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 tchau.